Bom dia galera, bom dia pessoal Galera do canal aí, hoje estamos aqui Hoje eu estou de passageiro Estou no piloto não Estamos aí sentindo ao trabalho 7h14 da manhã Estamos indo aí em direção a sertão Aqui é o nosso amigo Wilson O nosso parceiro de serviço ali O Antônio Ali está o bacuri no co-miloto O bacuri está no co-miloto ali E aqui está o Cacimiro da pilotagem Da nave Um abração e um bom dia Para todos os seguidores JG Traulica É isso aí Wilson Estamos aqui na pista Cheguindo aí para o trabalho Bom dia galera, bom dia meus amigos Pessoal, faz dias aí que eu não coloco o vídeo no canal E hoje estamos aqui no condomínio Aqui ó Agora Demos uma parada ali na parte da Daquele serviço lá que vocês viram Agora estamos aqui trabalhando na parte da piscina Vamos concretar a área da piscina Fizemos aqui na caixaria de fora Agora estamos espalhando a pedra Para o cara vir fazer a malha de aço ali Fazer a malha de aço Depois que eles fizeram a malha de aço Vai passar uma tábua de 20 Porque vai ter a viga engajada no radier embaixo Então a viga aqui vai ser do radier para cima Considerando do radier para cima 20 centímetros E o radier embaixo O fundo é 15 centímetros de concreto Aí estamos passando a pedra Ali está o nosso amigo Wilson Passando a pedra aí Isso aí é desenrolar E ali está o nosso amigo Zé Zé Antônio ali E é isso aí galera Estamos aqui Manda um abraço aí Manda um abraço aí Falou galera Até mais